Quais as matérias que envolvem linguagens, códigos e suas tecnologias na prova do Enem? Então, Jean, essa ciência envolve português, língua estrangeira, que pode ser espanhol ou inglês, artes, literatura, educação física e as TICs, as chamadas tecnologias da informação e comunicação, distribuídas em 45 questões. Legenda por Sônia Ruberti